Um homem identificado como Delfran de Oliveira, de 34 anos, foi morto com um tiro na cabeça por volta das 9 horas deste domingo no Parque Universitário, zona leste de Teresina. De acordo com populares, um homem conhecido como Rafael, vizinho da vítima, foi quem efetuou os disparos. Há informações de que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia ainda não sabe o motivo da briga que levou à morte de Delfran.